Ter o nome da mãe e do pai na certidão de nascimento é um direito de todo brasileiro. Mas 6 milhões de pessoas não têm a paternidade registrada. Agora, uma nova lei permite que seja feito o teste de DNA do suposto pai e também dos parentes dele. É positivo! Foi assim, com uma festa, um chá revelação, que a Milena, depois de muitas discussões com o pai do bebê de 7 meses, revelou o resultado do teste de DNA que confirmou a paternidade do menino. Uma brincadeira para tratar de um assunto sério, os direitos do filho. Foi feito o DNA, confirmada a paternidade do meu filho. E até então, eu estou lutando na justiça por pensão alimentícia e pelo registro do meu filho, porque até então ele é registrado só com o meu nome. Para garantir que mais crianças tenham a paternidade reconhecida, uma nova lei permite que, em ações de investigação de paternidade, seja feito o exame de DNA não apenas no suposto pai, mas também em parentes dele. Agora, com o fortalecimento da lei, entrando esse novo artigo, o juiz também poderá determinar que o parente paterno venha até as audiências e realize o exame de DNA. A lei torna mais fácil a conquista de direitos, como pensão alimentícia ou herança. Esse é um problema grave no nosso país. Nos documentos de identificação de mais de 6 milhões de brasileiros, não constam ali o nome do pai. E esse é um direito dessas pessoas.